Hoje eu estou aqui, pra contar pra vocês, que agora eu estou dentro da PSN, baby! Yeah, meu baby, 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 baby! Yeah, motherfuckers! Tudo bem, meus queridos? Estou aqui, estreando, meu Call of Duty Motherfucker Black Ops! Ha, ha, ha! E aí, meu povo? Vamos ver, vamos brincar aqui na PSN, eu já joguei um pouquinho, eu quero contar pra vocês algumas das diferenças que eu estou encontrando, pra, pro, é, pra... Peraí que eu estou com um fio na minha frente, ok? Eu vou só coletá-lo no outro local, yeah! É, aqui! E, tá, eu entendi, eu entendi, devido a bateria. PlayStation Network, eu quero falar umas diferenças do, do, do Xbox, e, para o PS3, que eu notei assim, a curta, a, em curta distância, vamos dizer assim, porra! PlayStation Motherfucker Network, baby! Connect Motherfucker Network, por que que não conecta? Por que que não tá conectando? Player Match, ah, tá, conectou. Core Motherfucker Demolition, vamos lá! Eu ainda estou um bem pequeno, level 16, eu joguei muito pouco, foi só mais ou menos assim pra... Não tem nada de comandante, rapaz, cala sua boca aí, eu acho que eu tô captando o som da galera. Cala a boca, rapaz, tô gravando! Então, vamos ver se eu consigo jogar bem aqui no controlinho do Xbox 360, por que que eu tô com fio? Porque eu tô carregando ele, porque eu joguei a madrugada toda. E vamos lá, vamos lá, vamos brincar com a minha fama, Sirense, ali tem um... Ó, eu tô muito ruim de mira, eu sou muito ruim de mira ainda, porque o controle é muito diferente. Eu achei o controle muito diferente. Vamos lá, vamos lá, Motherfucker, yeah! Vamos plantar uma bolinha, vamos plantar... Ei, ei, o cara vai me matar, eu tô vendo eles ali, eu tô vendo eles! Ei, Motherfucker, yeah! Bombas splanted, bombas splanted, vem, vem, não vai vir? Não vai vir? Uh, vem, 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 meu querido. Vem. Vem que eu sei que vai vir outro, eu sei que vai vir outro. Vai vir um daqui, vai vir um daqui, como é que não vem um daqui? Sabia que ele venha, eu sabia que ele venha. Up, agora que eles vão vir daqui? Não! Ah, filha da puta, tá lá, lá. Vamos usar o spy, Motherfucker, plane, stand by. Yeah, spy, plane, in the air, Motherfucker. E eu vou explodir, eu vou explodir esse negócio, eu vou ganhar essa porra, porque eu sou Motherfucker. Yeah, baby, yeah, 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 Motherfucker, explodi uma bombinha, não tô tão ruim assim. Viram, viram? Eu tô de RPG, homenageando meu amigo argentino, motherfucker grosso. Yeah, baby, conhece que ele é o argentino grosso? Sério, esse cara é hilário, ele é meio incompreendido, meio incompreendido pela galera, mas o cara é muito doido, o cara é hilário. Ali, rapaz, eu vi que tem alguém ali, tem alguém lá, opa, vem, vem, cadê a cabecinha? Cadê a cabecinha? Opa, opa, motherfucker, yeah. Aqui, aqui não tem ninguém, aqui estão os meus, aqui estão os meus, eu vou lá defender a B um pouquinho. Ah, caralho, eu sou muito ruim, eu vi o cara, ah, plantaram a bombinha, eu vi o cara, velho. Vocês viram que eu vi o cara, o camperzinho, o camperzinho camperando lá. Eu vou ver se eu pego ele aqui, tá lá ele, velho, lá o camperzinho camperando. Não vai, filha da puta! Como que tu acha que tu vai? Olha o outro lá. Filha da puta, ah, vocês viram meu Delfindive, quase que funcionou um Delfindive, motherfucker, ali. Eu, eu tô achando o controle um pouco muito diferente, ele, 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 realmente, na minha concepção pessoal, Fã boy é o caralho, antes que vocês digam, o controle do, o Delfindive, o controle do Xbox é melhor, mas, não quer dizer que seja o, que isso é imperativo, mas eu me, tô jogando melhor, eu acho até, ah, no, ah, isso aqui é meu, eu tô jogando melhor no PS3, eu acredito, por quê? Por que que eu estou jogando melhor no PS3? Porque tem mais noobs, eu vou dizer, eu falo mesmo, você sabe que eu falo mesmo, eu acho que tem mais noobs no PS3. Olha lá, filha da puta, filha da puta, filha da puta, foi na grosseria, quer campeonato? Toma a grosseria, seu merda. Ai, cara, eu me divirto desse jogo. Black Ops eu me divirto muito mais, cara. Eu fico feliz que tenha vindo Black Ops ao invés de ter vindo o MW3, porque o Black Ops eu me divirto mais, eu sou a pessoa mais divertida no Black Motherfucker Ops. Ah, tu não morre, velho, tu é imorrível? Tu é imorrível, cara? O cara é imorrível. Aqui, bombs splanted? Não, 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 me comeram meu cu de hipocrisia, foi hipocrisia aquela comida de cu ali, não podia ter acontecido. Eu vou jogar o meu negócio lá assim, meio no ar, meio sem saber de onde é que vem, yeah, baby. Cara, aqui tem um camperando, e tu vai morrer, e tu vai morrer, matou meu amigo, tu morreu, filha da puta. E lá tem outro, op, op, lá tem outro, não, não, caralho, tomou headshot, que é pra deixar de ser donk shot, e eu tenho que abaixar, ah, abaixa, não abaixou, vocês viram que eu me perdi no descomando. E outra coisa, cara, o controle é diferente no sentido do, 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 até o acionamento dos gatilhos, e, e, e do a in é diferente, e por isso, por ter essa diferença toda. Motherfucker, yeah! Cadê? Tem um ali, tem um ali que eu tô vendo, vai, toma lá, ele tá aqui, rapaz, ele tá aqui, vocês não tão vendo, ai, caralho, caralho, olha lá onde é que tava o filho da puta, velho, que que aconteceu ali? Ah! Ah! Ah, ele é mal da fucker! Não! Tu tem que morrer, tu não morre, teu amigo me mata, teu amigo parado lá. Notem que os jogadores são mais noobs, se fosse no Xbox eu acho que eu já tinha morrido, antes ali naquele negócio, vamos ver aqui o amigo dele, onde é que está o amigo dele, vamos jogar lá uma granadinha, ah, rapaz, tu com essa sniper aí, tu tá me incomodando, seu filho é de uma puta, arrengue, larga. Caralho! Eu tô jogando demolition porque eu gosto muito de demolition do Black Ops. Oop! 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 Caralho, tu não morre, velho! Tu é imorrível? Eu quero te ver, você vai enfiar a cabeça. Eu sei que a sua cabeça vai aparecer. Onde é que tem gente? Ah, caralho, eu te vi, velho! Eu te vi, por que eu não te matei? Porque eu sou noob. E agora eu fiquei puto. Agora eu me emputeci. Tem um lá. Tem um lá. Tomou, filha da puta! No meio do cu! Isso mesmo, vai tomar no meu cu. Da puta. Bombe-se armado, meu time é uma bosta, velho! Cara, não morreu, mentira da puta. Puta que pariu, eu queria ter um microfone pra falar com os caras, mas eu não tenho. Eu não vou comprar o microfone da PC, não sei se... Oop! Ah, meu Deus do céu! Tomei a facadinha pelo cu, rapaz! Ah, não! Não acredito que eles vão ganhar esse round, velho! Esse round eles não vão ganhar. Não vão ganhar. Eles não são homens pra isso. Ah, caralho! Cara, tá todo o time lá. Cadê a porra do meu time? Ah! Bande de filha da puta! Vai, vai que dá tempo. Não deu tempo, já tava... Não dava tempo, nem olhei o negócio. Ah, mas agora vai ter a vingança maligna do Colony! Vocês vão ver se eu não vou pegar eles. Tá bom? Se eu calar a boca é porque eu vou fuder o cu deles. Porque eu tô com o pessoal... Eu tenho que plantar essa porra! Ficamos com a pior parte, que merda! Que merda, motherfucker! E tu gosta de lá? Tu gosta de lá? Planto eu, querido! Meu colega plantou! Meu colega plantou! Ai, puta que pariu! Tinha que ter sido eu e tu me defender, cara! Eu sou o melhor... Que merda! Que merda! Tem um elezinho lá! Caralho, olha onde o cara tava! Tomar no cu! BAM DEFUSE! BAM DEFUSE! Eu acho que eu errei o meu tiro. Tu tá aí ainda? Por isso que tu tá aí ainda... Ah, ele tava lá ainda, cara! Ah, eu acreditei! Eu não acreditei, rapaz! Ih, chegou nem perto! Vambora! Mas tu tá tão alto que tu não chega nem perto de mim! A bomba já foi plantada! A bomba já foi plantada! Eu gosto disso! A bomba já foi plantada! Da puta! Ah, motherfucker! Pedro, KBC! Motherfucker! Vamos, 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 vamos! Vamos, motherfuckers! Vai, vai! Joga lá! Vai! Já pegou meu gazinho! Vou pro outro lado! Vamos, 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 povo! Vamos, vamos que nós vamos vencer! Yeah, baby! Yeah! Caralho! Yeah! Motherfucker! Yeah! Motherfucker! Yeah! Gostaram? Gostaram? Primeira partidinha no PS3! Eu gostei! Eu gosto! Quando eu ganho as partidinhas, eu fico muito afelizado! Muito afelizado! Yeah! Ali, 12 barra, 22! Bom, vai, ótimo placar pra minha pessoa! Um ótimo placar! Ainda mais considerando que é uma das primeiras vezes que eu jogo no console! PS3! E que você ouve o que eu tava falando? Eu tava logando! Vou jogar mais uma? Será? Direto assim? O que eu tava falando, meus queridos, é que eu não gostei muito do controle, mas eu gostei dos jogadores! Então tem desvantagens e vantagens, os jogadores são mais noobs! Verdade! Falem o que quiserem, mas eu acho que os jogadores são mais noobs! Então vamos lá! Vamos lá! Motherfucker! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha! Se gostou mais ainda, adicione os favoritos que você... Ajuda a divulgar este canal, oh yeah! Também deixe um comentário, que eu vou achar muito legal! Eu vou sim!